Companheiros e amigos do nosso movimento da tradição Vamos aqui no porto 6, do lado aqui do Donival, né? Ali, Donival Caim, ali há muito tempo ele Gravamos esse vídeo para protestar Contra a omissão do Departamento de Futebol do Flamengo Temos visto de que o caso envolvendo o goleiro Diego Chegou a níveis dramáticos Pois o atleta se posicionou contra as decisões da diretoria Aproveitando que o presidente Mello é um presidente fracassado Fraco, despreparado E que está botando a credibilidade do Flamengo em jogo Eu registro o nosso protesto Registro o nosso movimento da tradição Nosso apoio ao técnico Donival Júnior Ao Carlos Noval Pessoa séria, honrada Tem credibilidade Serão, se Deus quiser, se a chapa branca vencer E se nossos... Acredito que nosso diretor de futebol Nosso vice de futebol futuro O doutor Mauro Serra O doutor Guilherme Kroll Vamos mantê-los Se assim for a vontade do novo vice de futebol Eu penso que chegou um momento em que temos que fazer críticas, sim Ao doutor Lomba Que por mais correto e íntegro que ele possa ser Está se contaminando Está se contaminando Com Essas imoralidades Essas incompetências E o despreparo do Presidente Metro Vejo, senhores, que até agora As contas secretas No exterior Do dinheiro que não entrou no Brasil Da venda do paquetá Não foram trazidos a público O assunto foi abafado Vejo, senhores, também Na questão da Comebol Na questão da Comebol O Flamengo Foi desrespeitado Dentro do Maracanã Onde a Comebol colocou O nosso O nosso vestiário Em outra posição Também estou aqui com Carlos Dumont Quero fazer também o registro dele aqui O nosso poeta E eu Deixo então Para que os senhores façam uma reflexão Coisa que eu já disse várias vezes Que o nosso vídeo Não é um vídeo Nosso canal não é um canal para Grandes compartilhamentos É apenas um canal Para amigos Mas nesse caso Precisamos unir os sócios proprietários Os sócios proprietários do Flamengo Precisam Saber Que o seu patrimônio está em risco Com essas ações Feitas pelo Departamento de Futebol do Flamengo Que prejudicam Os resultados esportivos E os resultados patrimoniais E econômicos do Flamengo Está chegando ao fim A administração do presidente Melo Como uma das mais fracassadas E o currículo gigantesco De desastres esportivos No remo, no esporte olímpico, no futebol Falácias da parte financeira Pois o Flamengo ficou Patrimônio negativo E Patrimonialmente Vendido, sucateado Com um problema gravíssimo Lá no Morro da Viúva Lá no prédio Wilton Santos Com desvio de finalidade Tudo isso vira à tona Quando se abrir a caixa azul A caixa azul Da administração Melo E você, Ricardo Lombo Que é homem sério Honrado Está se contaminando Com esse fracasso E com esses comprometimentos Meus amigos Forte abraço a todos Bom final de semana Tudo de bom Recomendações da família Que o Flamengo vença hoje No São Paulo Porque nós precisamos Desse título Forte abraço a todos